Oi, pessoal! Ana Lúcia Casonara e eu aqui, mais uma vez, para falar com vocês hoje sobre a alfabetização das crianças e a relação do atraso da fala que a maioria das crianças com autismo tem e as implicações no processo de alfabetização. Ana, muita gente pensa que por a criança ter facilidade com números e letras, que é uma hiperlexia, que é comum crianças com autismo amarem números e letras, que são códigos, né? E tem ali um interesse restrito em ficar repetindo a letra, ficar repetindo o número. Muita gente acha que então o filho não vai ter problemas escolares. Só que isso vem, essa informação, não combina com o fato de ter atrasos na fala que traz problemas escolares. Então conta um pouco pra gente qual é essa relação de atrasos e dificuldade na alfabetização. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é se você falou a palavra certa, que é função. Quando a criança aprende o alfabeto em outras línguas e tal, isso só tá mostrando, na verdade, que ela tem um interesse em coisas que têm um ritual, que se repetem sempre da mesma forma, que ela consegue memorizar essa sequência, mas as letras nesse contexto não têm função. Por que é importante aprender a letra? Porque a gente faz uma correspondência dessa letra com um som que a criança já fala e aí por isso que a gente só aprende, só começa a ser alfabetizado mais tardiamente, quando já tem o processo de fala desenvolvido. Por quê? Essa junção que a gente chama de consciência fonológica, e a partir da consciência fonológica ela consegue fazer a correspondência com o som que ela fala e a letra respectiva, ela começa a juntar letras para conseguir escrever. E a criança aprende letras em sequência e isso não tem função. A única função real, né, das letras, letras é a escrita. Então, já aí, né, pra ficar claro que faz lá letras e números em sequência não é funcional, então isso já caracteriza algo que a gente não deve estimular. Só que é mega estimulado, todo mundo acha lindo o filho falar o alfabeto em outras línguas e acaba reforçando demais, né? No começo é super bonitinho mesmo, e aí as pessoas acabam incentivando isso, mas depois de um tempo as próprias famílias percebem que, opa, só quer fazer disso, falar disso, só quer fazer isso e não tá evoluindo em outras áreas. E esse que é o problema, porque a criança fica tão interessada nisso que ela deixa de brincar funcionalmente com brinquedos, que é o que seria esperado pra idade dela. Agora, eu acho que um outro fator importante é a gente pensar que, hoje em dia, as crianças começam a ter contato com um processo de alfabetização, mesmo que, de certa forma, informal, com mais ou menos por volta dos quatro anos de idade. Ainda não é o primeiro ano, mas é o momento que as crianças começam a aprender os sons, o nome dos amigos da escola, o próprio nome, e isso já é o primeiro indício de alfabetização, quatro anos. Então, o que que a gente sabe? Que o processo da fala, de aquisição de fala, aquisição dos sons da fala, ele acontece até por volta dos três anos e meio, a criança adquire quase todos os sons da fala, exceto o R, que a gente dá uma brechinha um pouco maior. E não é o R, qualquer R, é aquele R de prato, que fica no meio da sílaba, que é o mais difícil da criança fazer, porque precisa de muito controle motor. Tá. Então, até três anos e meio, a criança adquiriu quase todos os sons, só o R que não. E aí, com quatro anos, ela começa a ser exposta à escrita, e isso não é por acaso. Por quê? Para a gente expor a criança ao segundo código linguístico, que é a escrita, a gente precisa garantir que ela tenha adquirido o primeiro código, que é a fala. Entendi. Como é que a gente começa a escrever? Baseado naquilo que a gente escutou e o que a gente é capaz de falar. Então, quando a criança vai escrever bola, o que que ela faz? Bó, 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 e vai lá e escreve bola. É, ela faz isso mesmo. Em geral, as crianças começam a escrever só as vogais, porque é o que é mais evidente na fala, e depois elas acrescentam as consoantes. Então, esse primeiro processo da escrita é muito baseado no que a criança fala. Se a criança não adquiriu o primeiro código da fala, ela vai escrever do jeito que ela fala, que nem sempre é o jeito certo. Então, por isso que é tão importante a gente dar atenção para o desenvolvimento do primeiro código da fala, da comunicação em geral e tal. Mas é importante que as crianças tenham realizado esse ciclo de aquisição dos sons da fala até a idade certa, que é os três anos e meio. Se a gente imagina que a criança tem um atraso de fala, que ela começa a falar mais tarde, do ponto de vista motor, ela já vai ter menos experiência que os outros. Então, por exemplo, a criança começou a falar com dois anos. Eu nem estou falando de linguagem, estou falando só de produção motora dos sons. Tá. A criança começou a falar com dois anos, os amigos começaram com um. É ato motor, que nem andar de bicicleta. Quando a gente começa a andar de bicicleta, é uma tragédia. Você cai toda hora, bate a perna no pedal, aquele negócio descoordenado, e aos poucos vai melhorando. Mas é a mesma coisa. A gente começa falando muito errado, e os fonemas vão se aprimorando no decorrer do tempo até essa marca aí dos três anos e meio. Se a criança começa a falar com dois, a gente já sabe que as outras que começaram com um já aprimoraram muito melhor esses sons. Então, ela já vai carregar esse atraso, e vai ser o descoordenado andando de bicicleta por muito mais tempo que os outros. Mesmo que as outras crianças não estejam falando perfeitamente. Às vezes, as famílias falam pra gente, ah, mas na classe não tem um monte de gente que fala errado? Claro que tem. Faz parte do processo de desenvolvimento de falar errado. Só que você tem que ter um ritmo e uma velocidade pra chegar lá com quatro anos e ter cumprido o currículo. Entendi. Se isso não acontece, a criança começa a carregar atraso desse desenvolvimento do código da fala também pra escrita. Claríssimo, Ana. Claríssimo. Então, a fono também é importante no processo de alfabetização da criança. A gente até, né, quando a gente, na nossa clínica, né, trabalhando com as crianças com autismo, a gente, a partir dessa fase dos três anos, a gente já começa a colocar as provas de consciência fonológica, que é justamente pra entender se as crianças estão tendo consciência dos sons da fala para a representação da escrita, já a partir dos três, três anos e meio, a gente já começa a avaliar pra ver como é que tá esse desenvolvimento e saber se a criança tá pronta pra chegar nos quatro anos e começar a fazer essa correspondência. Entendi. Então, é muito importante que a gente esteja atento. E óbvio que pra isso a gente precisa ter pré-requisitos de comportamento, né, a criança tem que ter comportamento escolar, né, a gente não pode esperar até ela ter quatro, quatro anos pra esperar que a criança tenha um comportamento de conseguir sentar e prestar atenção numa atividade, a gente precisa saber antes se ela consegue, se não a gente tem que encaminhar pra terapia comportamental com a psicóloga, a gente precisa ter certeza se ela escuta bem, se ela enxerga bem, enfim, todos os pré-requisitos de desenvolvimento pra gente chegar lá com quatro anos e tudo dá certo. Perfeito, Ana, adorei, que ótima explicação, acho que isso esclarece, assim, muito questões muito importantes pros pais, acho que isso, essas informações são super relevantes. A gente, quando a gente tem uma criança que não fala bem, né, mesmo que ela não tenha outras particularidades no desenvolvimento, mas isso tem um impacto social importante. Ela passa a ser o bebezinho da turma, sempre tem uma menina que adota aquele menininho que não fala bem, trata que nem neném, todo mundo acaba, as outras crianças que não tem muita, é diferente do adulto, o adulto tem habilidade de comunicação suficiente pra compensar a dificuldade de fala de uma criança que não se comunica bem. As outras crianças não têm habilidade pra fazer essa compensação, então elas desistem. Então, a questão social começa a ficar comprometida, mesmo que a criança não tenha autismo ou outras coisas, a questão social fica comprometida. autoestima, como você disse, por quê? Sempre é tratado como um bebê, como que não consegue falar, ou que não entende, enfim. Então, às vezes, é uma coisa que se resolveria de uma forma simples, mas que precisa ser entendido como um atraso e um problema, né? Ana, perfeito. Muitíssimo obrigada pelas suas contribuições. Cada vídeo, um melhor que o outro, vou deixar aqui pra vocês assistirem o conjunto todo, do pacote de aulas que a Ana generosamente deu aqui pro nosso canal. Ana, nem tenho a falar. Eu te agradeço. Obrigada, sempre. As pessoas podem te encontrar lá no Instagram, né? No Ana Lúcia Cozonara, com K e Z. Exatamente. É o seu Instagram. E eu agradeço muito, 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 muito mesmo. Acho que foram preciosas as informações. Mandem aqui nos comentários o que mais vocês querem saber, que daí a gente organiza nós com novos temas, né, Ana? Combinadíssimo. Obrigada. Eu te agradeço sempre. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.